Magabou e Benegão chegaram na missão Chega junto o cumpadre, o negócio é esse Tá achando que nego tá de bobeira? Ei! Você prepara então, você prepara então, você prepara que o pavio vai ao ZNZD O povo sobrevivente, força que não se acaba Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala Povo resistente, força que não se acaba Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala, se cala E não se cala, se cala, se cala Espírito combatente, guerreiro do terceiro mundo Sobrevivente no sul, fora e na raça Além da alienação, além dessa trapaça O povo com saúde, educação é uma ameaça Aos donos do poder, ao domínio das massas Guerreiros do terceiro mundo é o que somos Esperança e coragem direto dos cromos Somos africanos, humanos, sul-americanos Resistentes, rebeldes, sem tempos insanos Resistentes, rebeldes, sem tempos insanos Você prepara então, você prepara Então, você prepara Então, você prepara Que o pavio vai ao ZNZD Você prepara Que o pavio vai ao ZNZD Você prepara Que o pavio vai ao ZNZD